Música 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 Em alta velocidade, caminhamos pra destruição Gatos de foda, queremos ver tudo se destruir Já gostamos de esperar tudo isso, não quero errar Mas não tem solução, não precisa haver uma destruição Com as paredes, achando pessoas pelas ruas E ficando para tudo melhorar Estaremos ouvidos para enfrentar Eu vou se enquerrar, vou se propagar Muitos vão se sacrificar, mas tudo vai melhorar Em alta velocidade, caminhamos pra destruição Gatos de foda, queremos ver tudo se destruir Já gostamos de esperar tudo isso, não quero errar Estaremos ouvidos para enfrentar Muitos vão se provocar, com muitos anos, eu vou se sacrificar Mas tudo vai melhorar Muitos vão se provocar, com muitos anos, eu vou se provocar Muitos vão se provocar, com muitos anos, eu vou se provocar Choc, choque, choque, choque Camisa, leve, na cabeça, no chocas Desparando, no caso do ar Somos para ser a liberdade, na cabeça, não vou rolar Choque, choque, choque Choque, choque, choque Cheguei correndo, sem saber pra ouvir Navio afundindo, e joque desampando Choque, choque, choque Sobe, dentro, sangue derramando Na cabeça, no chocas Desparando, no caso do ar Somos para ser a liberdade, na cabeça, não vou rolar Choque, choque, choque Cheguei correndo, no chocas Sem ideias, tipo preto, cheque Me passa em viver, morrer de fome, sem saber O porquê Conceito e furtos, esperando amanhecer Pedindo regras E a obedecer Mas fonte, mas fio, estou dizendo na realidade Sem medo, sem pensar, sem pensar Mas fio, no chocas Mas fio, no chocas E a ferro, no chocas O tristão vai ter si Sem medo, sem falar E o do bar Esco, dear Música Sem critérios, incompletos, gente que passa em mim, morrer de homens, sem saber o porquê Música Todos sete segundos esperando o acontecer, visita o regras e a obedecer Música Mas homem, nas frio, é tão distante da realidade, sem viver, sem pensar, sem pensar Música Se o futuro está perto, tudo isso vai ter fim, sem igreja, se avalarem, tudo vai explodir Música 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 Música